E ao retomar as relações diplomáticas que andavam enfraquecidas, Brasil e Angola querem fortalecer as relações de comércio, cooperação e investimento. O Brasil deixou grandes obras de engenharia em Angola. Agora firma parcerias para apoiar o país africano a ser autossuficiente em produção de alimentos. Empresários engravatados, um cenário moderno para um encontro de três dias que tem uma vantagem óbvia. Os dois lados estão muito interessados em sair daqui com bons resultados. Angola e Brasil tem uma relação econômica histórica que nos últimos anos, por razões ideológicas, por parte do então governo Bolsonaro, tinha sido congelada. O clima político mais caloroso de agora é bom para o mundo dos negócios. E um particularmente interessa muito, os angolanos, o nosso agronegócio. Angola, como a maioria dos países africanos, tem que importar comida. Sua agricultura é bastante atrasada. E por isso, uma parceria com o agronegócio brasileiro, tão bem sucedido, tão sofisticado tecnologicamente, pode ajudar bastante a alimentar uma população majoritariamente pobre. Mas tem um probleminha. Para tanta sofisticação tecnológica, é necessária uma mão de obra mais bem preparada, mais formada. Faltam aqui engenheiros, agrônomos. Isso é outro problema. Teve ministros que diziam que não ia ter transferência de tecnologia para a África. Quem quisesse transferência de tecnologia, tivesse que pagar. Assim, a gente não faz política internacional. Assim, a gente não consegue traçar a relação que nós precisamos traçar para que o país possa crescer. Agronegócio, a parte, a fase de grandes construções ficou para trás. Só a construtora Odebrecht chegou a empregar 60 mil pessoas em Angola. Mas hoje aqui não se quer mais brasileiro deixando obras. Quer mais brasileiros deixando conhecimento. Por isso, tantos ministros e tantos acordos assinados. É um outro tipo de parceria. Hoje, Angola busca duas coisas muito básicas. Ainda mais para um país com muitos pobres. Segurança e soberania alimentar. O empresário brasileiro que tiver a audácia, a coragem de investir em Angola, em pequenas indústrias transformadoras, terá sucesso absoluto. Eu não falo da mega indústria, da grande indústria. Não, pequenas indústrias transformadoras. E o agronegócio é ajudando muito. Exatamente. Para alimentar o povo. Para alimentar o povo. Porque nós estamos diante de um desafio que é elementar. Que é o desafio da necessidade de produção, da autossuficiência alimentar. Uma cooperação que pode ser útil para os dois países, não é, Ana? E bem frutífera. Com certeza.